Rádio Creia Minas Entidades O Creia Minas divulgou e homologou o edital de chamamento público 01 deste ano, na plenária realizada no dia 1º de julho. Foram aprovados 33 projetos produzidos por 33 entidades de classe registradas no Conselho. Os projetos atendem aos objetivos de incentivar o aperfeiçoamento profissional, o fortalecimento das ações de fiscalização, a divulgação das profissões abrangidas pelo sistema e do Código de Ética Profissional e Legislação da área, além da conscientização sobre a importância do registro profissional e da ART e acervo técnico. No edital 2021, está previsto o repasse de R$ 2.629.937,51 para as entidades. O presidente do Conselho, Engenheiro Civil Lúcio Fernando Borges, destaca que o intuito é o fortalecimento das entidades. Nesse chamamento deste ano agora, estamos repassando R$ 2.600.000 para que as entidades possam continuar a fazer o seu trabalho. Esperamos com isso contribuir que as nossas entidades cresçam e se fortaleçam. O valor máximo previsto para cada projeto é de R$ 90.000. Os recursos destinados às entidades são utilizados para a realização de seminários, ciclo de palestras, trabalhos de valorização profissional, publicação de revistas, entre outras ações que contemplem assuntos relativos às profissões abrangidas pelo sistema Confea CREA. Como contrapartida, a entidade contemplada deverá divulgar, junto aos profissionais e estudantes, conteúdos específicos produzidos e editados pelo CREA Minas. O objetivo é informar e mostrar o valor da atividade finalística do sistema para a sociedade e os profissionais. A meta ou contrapartida são de 100 profissionais e 500 estudantes, que deverão ver o conteúdo por entidade, online ou presencial, durante a vigência do convênio. A entidade que preferir focar em profissionais deve atingir 200. A proporção é de 5 estudantes para 1 profissional. O presidente do CREA Minas lembra que desde 2018 vem trabalhando para a valorização das entidades de classe, buscando fomentar suas atividades por meio do chamamento público, em consonância com as ações do Conselho. Nos três primeiros anos de nossa gestão, repassamos 3 milhões e 600 mil às nossas entidades para que elas possam divulgar as ações do CREA Minas Gerais. O chamamento público do CREA Minas está de acordo com a Lei 13.019, de 2014, o Decreto 8.720, de 2016, e também a Resolução 1075, também de 2016, que estabelecem regras para parcerias envolvendo transferências de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação. Legenda Adriana Zanotto